Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joz, TV Vaqueira. Olha gente, TV Vaqueira está aqui para o Salgueira, Pernambuco. Vamos subir agora, gente, o Alto Santa Margarida. Vocês vão subir aqui o Alto Santa Margarida, conhecer aqui um bairro de Salgueira, esse bairro muito conhecido. Tem uma igreja lá em cima, a gente vai mostrar a todos vocês, convidamos a todos a estar acompanhando aí a TV Vaqueira, direto aqui de Salgueira. Vamos subir bem devagarinho, subir o Alto bem tranquilo, trazendo aí imagens para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Cabo Joz, TV Vaqueira, direto de Salgueira. Olha aqui, bem aqui abaixo tem a mercearia de Rolando, na subida. E aqui, gente, subindo alto, Santa Margarida com a TV Vaqueira. Você que está fora, você que já visitou esse bairro, que já morou, vendo aí esse bairro bem diferente, né? Parece uma cidadezinha pequena do interior, né? Com aquelas subidinhas. E também as igrejinhas, ó. Tem a capela, tem a capelinha aqui na frente. Tem uma festa, né? Todo ano a festa da igreja, da paróquia. Aqui é a capelinha, ó, de Santa Margarida. E a igreja maior ali por trás. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Vocês conhecendo o bairro Santa Margarida, que tem uma vista, tem uma vista bonita, né? Da cidade, da cidade de Salgueira. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui é a igreja, ó. Ainda está sendo feita, né? A igreja grande. Mas já tem missas aqui. Ali a cidade fica lá pra baixo, ó. E aqui é a capelinha. A capelinha aqui do Alto de Santa Margarida. Vamos... Vamos descer aqui agora, mostrar ali o... Mostrar ali o coleto. E depois eu vou descer, viu? Pra vocês... Vocês verem aí o... A descida do Alto. Ó, aqui é o coleto, né? Vamos descer agora o Alto Santa Margarida. Santa Margarida. Subindo e descendo. Subindo e descendo o Alto Santa Margarida com a TV Vaqueira. Quero agradecer a todos vocês. Está sempre aí, ó. Olha como é bonito aqui, ó. A todos vocês que estão sempre aí nos acompanhando. Aqui tem uma vista, né? É uma vista panorâmica aqui. Uma vista bonita da cidade de Salgueiro. Agradecer aos nossos parceiros, né? Que é o LASAC. O melhor laboratório do sertão central de Pernambuco. Um abraço ao pessoal do LASAC. Telefone do LASAC 38710976. Um abraço ao pessoal do LASAC. Um abraço ao pessoal do Essencial Supermercado. Um abraço a Elton, Essencial Supermercado ali no Salgueiro Shopping. Telefone 38712646. Um abraço também pro pessoal da Monte Dourado, Energia Solar. Um abraço ao nosso amigo Renato Saraiva da Monte Dourado, Energia Solar. Telefone 8798861265 e 8799253. 1678, nosso amigo Renato Saraiva da Monte Dourado, Energia Solar. Um abraço também pro pessoal da retífica Só Cabeçote. O Iguincho 24 horas, o telefone da Só Cabeçote é 87988150601 e 8738715871. Nosso amigo Reginaldo, aquele abraço. A Só Cabeçote Iguincho fica ali bem pertinho da Majão Antônio Rufino. Então é isso, gente. Vocês subiram e desceram o Alto Santa Margarida aqui na cidade de Salgueiro. Subiram e desceram com a TV Baqueira. Conhecendo aqui mais uma comunidade. Aqui é a passagem molhada, como chama. Quando chove, passa água por cima, viu? É a ponte, mas passa água por cima aqui no Alto Santa Margarida. Tchau, gente!